Foi hoje entregue na Assembleia da República uma petição com mais de 30 mil assinaturas com o objetivo de pedir a intervenção da Força Aérea no combate aos incêndios. O autor Jorge Pereira acredita que Portugal deve seguir o exemplo já praticado por outros países. Portanto, com o know-how, com as bases aéreas, com mecânicos, com pilotos, com as estruturas, portanto, é assim, é só olhar para o exemplo de outros países. Nós temos a Força Aérea Espanhola, que por exemplo, quase todos os anos vem dar aqui uma ajuda. Os Canadair, famosos Canadair, nunca foram comprados pelo nosso país. É um dos meios mais úteis, com provas provadas, feitas na Espanha, na França, na Itália. A Força Aérea Croata, por exemplo, também teve cá dois anos a ajudar Portugal. Os marroquinos, a Força Aérea Real de Marrocos, esteve cá agora também a ajudar. Portanto, esse meio está mais que provado que funciona.